Estou triste A cada dia aumenta O meu amor carente Chora por dentro Igual aos versos de poeta São rimas que eu faço Nas noites frias Meu amor em versos Dos meus longos dias Sofrer e morrer em pecados Que eu morra, que eu morra agora Não irei ficar parado Olhando tudo acontecer Calado Olhando tudo acontecer Calado O meu mal é viver livre Acho o que é de pessoas Se aprende a sua E eu dou ideologias Para viver solitárias No refúgio Das lembranças No refúgio Das lembranças Estou triste A cada dia aumenta Mais Música 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 A CIDADE NO BRASIL